Boa tarde, o Fatomaringá.com hoje aqui no nosso jardim para falar de cultura, falar de literatura, literatura infantil com o escritor Paulo Henrique Rodrigues. Mas o Paulo Henrique não é só escritor, ele vai contar um pouquinho para nós esse currículo que ele traz na literatura e na animação. Boa tarde, seja bem-vindo aqui na nossa redação. Boa tarde, obrigado por me receberem. Fala um pouquinho do seu currículo com a escrita e com a animação. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou diretor de animação, faço desenho animado e também escrevo livros infantis. Eu já trabalhei em projetos como o Sítio do Picapó Amarelo, Peixona Alta, Show da Luna e agora eu estou fazendo meu projeto próprio que é Minhas Mãozinhas, que é o primeiro desenho animado em língua de sinais. Que legal, muito interessante, porque vai atender crianças que muitas vezes não estão incluídas em outras realidades de outras animações. Por que essa vontade de fazer esse projeto em Libras? Ah, porque eu percebi que é muito difícil a educação voltar para as crianças, olhar para as crianças surdas, né? Então, trabalhando há muitos anos com desenho animado, eu percebi que o entretenimento é muito focado na fala. Então, você tem desenhos animados onde o personagem fala muito rápido e para uma criança que já está em processo de alfabetização, a legenda é difícil dela acompanhar. Agora, imagina uma criança surda que tem que olhar a imagem e olhar a legenda ali, o intérprete de janela, né? Fazendo os sinais em Libras. Então, é muito difícil. Então, eu pensei, eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Até por uma situação no meu cotidiano que eu não sabia a língua de sinais, eu não consegui me comunicar com a criança, com a pessoa surda, para pedir um sal. Não sabia como chamar ela, não sabia fazer o sinal de sal. Então, eu falei, eu posso ajudar, fazer alguma coisa para as crianças, para elas poderem aprender e crescerem com essa consciência social. Saber o que é a pessoa surda, como chamar ela, como pedir o sal ali. E é bem legal, né? Porque você é formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em ludopedagogia, né? Ouvindo esse nome, o que é e qual a importância da ludopedagogia para as crianças? Então, a ludopedagogia, ela é uma pedagogia voltada para o lúdico, né? Para o brincar. Então, a gente pega, vai passar uma aula, ao invés de só usar, por exemplo, o quadro, ou então um livro ali, a gente pensa como tornar essa aula uma forma, uma brincadeira. Então, você vai ensinar, vamos colocar sílabas ou alguma coisa assim, você faz um grande jogo para que essa criança assimile usando esse jogo. Então, fazer uma brincadeira para voltar para a educação. Que legal. E você já conseguiu colocar em prática essa tua pós-graduação? Sim, eu coloco sempre que possível. Por exemplo, até quando eu fui fazer o piloto do Minhas Mãozinhas, eu queria ver a absorção das crianças, o entendimento delas com o desenho. Porque em cada episódio a gente ensina cinco sinais em língua de sinais, né? E eu precisava saber como elas iam aprender, se elas realmente estavam aprendendo com o desenho ali. Então, no final dessa apresentação, eu fiz dois jogos que foram... Foi um dado, onde elas jogavam e viam... Por exemplo, tinha um sapo, elas faziam o sinal do sapo. Ou então, o gato, faziam o sinal do gato, para ver se elas aprenderam vendo o episódio. E também um óculos de realidade virtual, onde aparecia um... Tinha uma grande floresta, assim, um jardim, como a gente está, e aí aparecia um gato escondido. Elas tinham... Ah, ali, o gato. E a gente viu que elas realmente aprenderam com o desenho animado. E você também aprendeu, porque teve que estudar a língua dos surdos para poder desenvolver esse trabalho. Tive, tive que aprender bastante, porque eu não conhecia nada. Então, foi um grande processo de aprendizagem. E ainda chamei professores. Foram três professores surdos que me ajudaram nessa caminhada. E dois intérpretes que me ajudam também. E, além disso tudo, o Paulo Henrique escreveu esses livros aqui. Mamãe, mamãe tem um monstro embaixo da minha cama. O livro foi escrito em português e também... Vamos abrir aqui para o Carlos também ver com a gente um pouquinho do livro. E também em inglês, é bilingue. Fala um pouquinho do livro. Então, esse livro aqui, Mamãe e Mamãe tem um monstro embaixo da minha cama, eu criei em homenagem ao meu filho, porque ele passou por essa situação. Ele acordava muito durante a noite e falava que tinha alguma coisa no quarto dele. E aí eu fiquei pensando... Eu me inspirei com isso e fui fazendo a história. Que legal. A gente não vai contar. Vai deixar aí para o pessoal, né? Porque o livro, ele pode ser comprado online, né? Já está em algumas plataformas. Sim, já está na livraria Apollo Books e pode ser comprado. E internacionalmente ele é vendido pela Amazon. Que legal. E a Mamãe e Mamãe... E depois tem esse outro, né? Que é a linha de pensamento de uma criança. Vamos abrir o livro aí. Que legal. É um livro educacional? Sim, ele é todo educativo. E ele conta sobre situações do dia a dia para a criança poder aprender. E aí poder ir superando cada proposta, né? Por exemplo, se tem um monstro embaixo da cama, você vê que não é aquilo. Por exemplo, o barulho que tem pode ser um arranhar na janela de um galho, alguma coisa assim, né? E a linha de pensamento de uma criança é sobre aquela pergunta que todos nós já fizemos. O que eu vou ser quando crescer? Que a personagem principal pensa em todas as coisas que ela pode ser. Astronauta, atleta. E no final ela chega no objetivo principal que todos nós devemos buscar. Que legal. É que nós também não vamos contar, né? Tudo é surpresa, você tem que buscar. E quem quiser saber mais do seu trabalho, conhecer esses livros, de repente uma escola se interessa, né? Um projeto cultural. Como que faz para entrar em contato com o Paulo Henrique? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Facebook ou YouTube do Min e as Mãozinhas, o nosso desenho animado, que é só entrar em contato lá que eu respondo. E o seu WhatsApp? O WhatsApp é 11998388453. Certo. E no Instagram como que a gente acha o Paulo Henrique? Ah, o Instagram também é Min e as Mãozinhas. Ah, esse é o projeto. Então, para a gente encerrar, o que te motiva a escrever e trabalhar com a literatura infantil? Ah, é ver o brilho no olhar das crianças. Até com o projeto Minhas Mãozinhas eu tive uma situação muito legal, que foi onde uma criança surda, ela sentou assim de lado e a tela estava ali, né? E quando ela viu que o sol subiu e fez bom dia, aí ela percebeu que o desenho era para ela. Então, ela virou de olhar para a mãe, que ia fazer a interpretação do desenho, direto para a tela. Então, o brilho nesse olhar das crianças é o que me motiva. Que legal. Parabéns e sucesso aí nos seus livros e novos projetos que virão. Então, com Paulo Henrique Rodrigues, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto